42 dias. Esse é o tempo médio que um frango leva para nascer, crescer e ser morto na indústria. Mas nem sempre foi assim. Esses animais foram geneticamente selecionados ao longo dos anos para crescer o mais rápido possível. Nos anos 20, eles eram abatidos com 112 dias de vida e pesavam cerca de 1 kg. Hoje em dia, essas aves são mortas em poucas semanas e pesam, no Brasil, em média 3,4 kg. Elas crescem tão rápido que algumas não suportam o peso do próprio corpo e têm dores nas pernas a ponto de terem dificuldade de caminhar ou até de ficar de pé. Na indústria, muitos animais passam a maior parte do tempo deitados nos cascalhos, entre as próprias fezes e urina. Esse contato com a amônia da urina pode causar queimaduras na pele e nos pés. Esses aqui, esses com a perna-torta, o senhor tem que eliminar? Tem que eliminar. Ah, eles ficam assim, eles não conseguem mais tomar água, né? Investigamos três granjas brasileiras que enviam animais para abatedouros de grandes empresas com habilitação para exportar carne de frango ou matéria-prima de ração animal para a União Europeia e outros países. Nessas granjas, milhares de animais vivem amontoados sem poder expressar comportamentos que seriam naturais. Em média, são 13 frangos por metro quadrado. É como se aglomerassem essa quantidade de aves para viverem juntas em um espaço menor do que o de um elevador. O crescimento acelerado e esse ambiente superlotado e praticamente sem estímulos gera um alto nível de estresse, o que compromete a saúde das aves e estimula o desenvolvimento de doenças. Para sobreviver às condições a que são submetidos na indústria, muitas vezes os animais têm que receber medicamentos na água ou na ração. Em alguns países, 80% do consumo total de antibióticos está justamente na indústria animal. Esse uso indiscriminado pode levar ao surgimento de bactérias multiresistentes, impactando também a saúde humana e o meio ambiente. Só no Brasil, mais de 6 bilhões de frangos são mortos todos os anos. E esse número tende a crescer, podendo elevar o uso de antibióticos e a concentração de resíduos da indústria. Substâncias que contaminam o solo e as águas. Em 2018, outra investigação da MFA revelou imagens de granjas que destinam o frango para o mercado interno brasileiro. Muitos animais foram encontrados doentes e machucados. Funcionários matavam os pintinhos pressionando seus pescoços contra os bebedouros e comedouros. Tudo que foi registrado por nós são práticas padrão da indústria. Atualmente, não existem normas que as proíbam expressamente. Por isso, pedimos sua ajuda para assinar a petição pedindo ao Ministério da Agricultura e Pecuária que estabeleça normas para reduzir o extremo sofrimento dos frangos em todas as granjas do Brasil. Acesse o link na descrição do vídeo para saber mais. Contribua para um sistema alimentar mais justo e sustentável. Considere deixar os animais fora do prato.